Vamos falar dessa boa nova, né? Afinal de contas, a gente tem participado e colocado aqui pra vocês tantos acidentes que ocorrem na Avenida Hernani Pires Domingos. E como você viu aí na escalada de informações, parece que agora vai, hein? Só falta o clima colaborar pra que possam ser iniciadas as obras que prometem, gente, reduzir os riscos de acidentes justamente nessa avenida que eu citei, a Hernani Pires Domingos, em Rio Preto. O projeto, pra você entender, apresenta soluções para pôr fim às ondulações da via e deve sair do papel com o fim do período de chuvas. É o que a gente aguarda, aquela secada boa. Serão 60 dias de trabalho. É claro, né? No meio do caminho a gente tem alguns transtornos também por conta das obras. Por isso, os motoristas vão precisar redobrar os cuidados ao passar por lá. Veja só. A ordem de serviço já foi emitida pela Secretaria de Obras. Mas como a previsão ainda é de mais chuva pra essa semana, os trabalhos na avenida Hernani Pires Domingos devem começar só depois da primeira quinzena de fevereiro. Até lá, o local vai permanecer sendo sinalizado por cones. O secretário apresentou nesta quarta-feira a planta projetada para colocar fim aos desníveis e ondulações que se formaram no trecho ao longo dos últimos dois anos. Nós vamos fazer um muro de contenção, que a gente chama de enrocamento, que vai segurar essa movimentação que ocorre na pista. Então, é como se você tivesse uma mão segurando aquele barranco, aquele talude. Feito isso e não ocorrendo mais esse deslizamento, as três pistas que são da direção do córrego para a avenida, as três primeiras pistas, será retirado todo esse pavimento e refeito o pavimento em todo aquele trecho. E a última pista, que é a mais próxima do outro lado da avenida, vai ser recapiada. Junto a isso, nós vamos fazer novas galerias ali, bocas de lobo, para direcionar essa água melhor e o passeio público que foi danificado ali naquela região. A obra, orçada em um milhão de reais, vai corrigir os problemas estruturais que comprometeram 140 metros de avenida. O secretário explicou que, por ser uma área muito próxima ao rio, a pavimentação acabou cedendo com a movimentação do solo. É um solo brejoso. Então, ali você tem turfa, por exemplo. E isso aí faz com que o solo se acomode. Nessas acomodações, a pista foi escorregando. E quando ela escorrega, ela leva junto o pavimento. E isso criou ali certas ondulações. Essas ondulações, por ser um local que é uma curva, fazia com que ocorriam ali acidentes. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 60 dias, caso não ocorram chuvas nesse período. E é muito interessante que as pessoas que moram aqui por essa região, e até mesmo os motoristas que costumam trafegar por esse trecho, já busquem rotas alternativas. É que com o início dos trabalhos, parte da via será interditada, o que deve tornar o trânsito um pouco mais lento, principalmente nos horários de pico. Nesse início de obra, nós vamos tentar apenas estreitar a pista. Então vai proibir o estacionamento ali, não vai poder naquele trecho mais estacionar. E aí nós vamos ficar com duas pistas de rolamento para poder ter esse trânsito. Caso não ocorra nenhum imprevisto, não vai ser necessário, às vezes, fazer desvio. Os acidentes se tornaram frequentes no trecho. O último deles foi neste fim de semana. As câmeras de monitoramento flagraram, o veículo perdendo o controle e se chocando contra o muro. Um homem que fazia a segurança do local, por muito pouco, não foi atingido. Enquanto as obras não são concluídas, a Guarda Municipal pede que os motoristas tenham mais atenção ao passar por essa região. A atenção havia principalmente quanto à velocidade. Essa é uma avenida de grande porte, de muita movimentação. Nós temos números aí, temos mortes, temos assistentes graves. Então é ter a atenção redobrada, prestar atenção na direção, não no uso do celular, não em coisas alheias à direção. Olha, muito boa notícia. Você viu a imagem? Eu já vi e revi várias vezes e ainda me impressiono, me assusto, talvez seja a mesma reação que esse segurança tenha tido, claro que em menor proporção. Mas é um alívio saber que as obras vão começar. Só para você entender aqui, ali a gente tem quatro faixas, tá bom? Contando com o estacionamento, são cinco. Com as obras, parte dessas faixas serão interditadas. Aí o estacionamento será anulado, tá bom? A gente tem a primeira faixa após o estacionamento, que é a única que não foi comprometida. Então, portanto, nós temos três que têm o desnível. A obra vai acontecer nessas três faixas mais próximas ao rio. Então elas serão interditadas. Então você vai ter ali duas faixas, o que era estacionamento e a que não foi interditada. O famoso vai e vem. Vai ficar complicado, vai ter aquele famoso gargalo, vai estreitar o trânsito. Então já vai se programando, porque passou a primeira quinzena de fevereiro, que já agora na próxima quarta-feira, se eu não me engano, as obras devem começar mais tardar no dia 20, tá bom? A gente vai seguir acompanhando.